Fala galera que acompanha o canal Catatau Maranhense, gente, tudo bem, estamos aqui em Veranópolis, Rio Grande do Sul E já se você passar por esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho do canal Para quando eu postar os próximos vídeos o YouTube lhe avisar Aqui já é em Veranópolis, Rio Grande do Sul, já é festa de Natal Aqui é o centro da cidade Eu vou deixar registrado aqui, porque estou indo para o Maranhão, aqui é o centro da cidade Ó, bacana, eu estou aqui com sombrinho, gente Mas eu vou mostrar aqui para você, que aqui está chovendo bastante, ó Eu vou deixar aqui, que é para ficar gravado no canal, né Momentos da vida Show Que está ruim de eu gravar, gente, né Porque, ó, mostrando aqui, aqui é a igreja católica, né, do centro Bacana É, Natal da longevidade Quase não saiu não, mas, bacana Não se esqueça de se inscrever no canal, ó Gente, aqui é tudo Aqui era para ter um show, mas, enfim, choveu E vamos lá, gente, se inscreva no canal, ó Esse aí, ele tem a... Arredor desse trenzinho É trendinho Tem muitas luzes É a galera paga, que é para... Para dar uma volta, né Claro, né, gente Nós maranhenses, nós gostamos de andar Ó, aí tem aqui, que já daria um casamento No tipo, tipo... Se eu tivesse uma namorada Eu já ia me casar aqui Para aproveitar logo o Natal E aproveitar logo essa decoração, ó, gente Essa imagem Ó Aqui Está chovendo, eu estou filmando aqui para vocês Aqui essa entrada também é top, ó É muito... Gente, aqui tem muitos lugares bonitos aqui no Rio Grande do Sul Né Se eu tivesse com dinheiro, eu só andava viajando Tem um trenzinho aqui para as crianças andarem E... Vocês não vão ver meu rosto, não Porque está ruim de eu gravar por causa da... Da chuva Tem aqui esse quiosquezinho Não sei como é que chama, né Numa área, ela chama quiosquezinho, ó E tem aqui para tirar foto, ó Eu, essa hora, no meio da rua gravando, gente Olha Diga-se, não é? Ó, bem bacana, ó Ó Aqui é bom porque não... Não tem muito... Como se diz Muita ladruagem, como diz no Nordeste Muito ladrão, não É bem tranquilo a cidade Está vendo que uma hora dessa eu estou no meio da rua sozinho E... Eu estou gravando isso Que é para ficar... É gravado... Aqui Momento de vida, né Porque a gente tem que viver de momento, sabe A vida é única Então eu deixo vocês com essa imagem Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações Se inscrevam aí no canal Catatar Maranhense Me segue pelas outras redes sociais E aqui é assim, gente E de já Eu agradeço E fica com essas imagens